Música Olá galera do Anime Tokusatsu Vídeos do Cine Planeta Estamos aqui no Brasil Game Show 2013 Trazendo todas as novidades pra você Tá bom, eu sempre exagero um pouquinho na abertura Nas proximidades da sala da web onde nós estávamos Tínhamos estandes da Level Up Alguns vloggers dando autógrafo E sim, isso é uma lojas americanas Um dos poucos lugares onde tinha realmente venda de jogos E a nossa primeira parada nas entrevistas A Hopla Nós passamos por várias empresas com acessórios de PC também Música Então, chegamos a um monumental estande de League of Legends Uma parede inteira de um pavilhão do Expo Center E claro, a área pra jogar League of Legends, lotada No caminho mais estandes de acessórios de PC Música Pois é, a Globo estava presente Sim, é um estande do G1 No Just Dance 2014 Zumbis de outro estande aproveitam pra combinar com o dançarino da música Já que também é da Ubisoft, nem o pessoal do Assassin's Creed Escapou de dançar uma musiquinha Essa coreografia da cadeira não vai dar pra dançar em qualquer lugar não Exageraram de acidente 2014 Essa moça é do estande, viu? Música Obras de arte em grafite foram saindo feitas durante todo o evento E com o público assistindo E com o público assistindo Essa é a pequena fila para entrar no estande da Action Vision Para experimentar os jogos Música Nossa passagem por dentro do estande da Blizzard Que estava bem cheio Música 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 Uma das praças de alimentação Para vocês verem como estava Lindos brinquedos para crianças grandes da Pisitoys Alguns eu adoraria da minha estande Vocês não? Música 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 O estande da Saraiva Lugar para comprar jogo também Música Música Lojinha super legal de produtos oficiais do jogo Street Fighter Estandes e mais estandes Música E olha que também tinha espaço para jogos não eletrônicos Música Música Microsoft e Sony um pertinho do outro, não? Música Música Olha o tamanho da fila de gente querendo experimentar o Xbox One Música Música E bem animada a área do Xbox 360 Música Está aí na vitrine O tão comissado Playstation 4 Música Nosso longo passeio entre os jogos para experimentar da Sony Playstation 3 e Playstation 4 Música 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 Obrigado. Obrigado. Mais estandes menores por trás dos maiores. Super legal o estande da Disney, com muito divertido o Infinity e várias novidades da Marvel. Obrigado. 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 Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. 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 Obrigado.